Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e vou trazer aqui detalhes do que vazaram aí a respeito do que o Mauro Cid disse, lembra das joias? Pois é, o Mauro Cid disse, ele tem compromisso com a verdade, se ele não falar a verdade ele perde os benefícios da nação premiada, ele disse que entregou parte do dinheiro das joias vendidas nas mãos de Jair Bolsonaro, o advogado do ex-presidente disse que não, que não é verdade, não sei o que, e aí ele usa um argumento lá, muito frágil muito fraco mesmo, eu vou trazer para vocês tudo que a matéria vai nos mostrar aqui lembrar de algo importante que levanta a possibilidade desses presentes serem, na verdade pagamentos por conta de um negócio que, um prejuízo bilionário para a Petrobras e pouca gente fala nisso, eu vou explicar só aqui antes, quer pedir a sua ajuda chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações se gostar do vídeo, joinha para cima, vai que não gosta, joinha para baixo, comenta, compartilha, espalha vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor Bom pessoal, essa novela do Mauro Cid, delação e tudo mais, ela deu uma abafada, digamos assim muitas coisas acontecendo, o pessoal deixou o Mauro Cid um pouco de lado aí, foi divulgado aqui, é o seguinte, notícia quentinha que ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, o Tenente Coronel Mauro Cid disse à Polícia Federal que teria entregado uma parte do dinheiro da venda das joias em mãos ao ex-presidente durante uma viagem oficial a Nova York sabe por que eu reforcei aqui, Tenente Coronel? a gente esquece, ah Mauro Cid, Mauro Cid, Mauro Cid Tenente Coronel, e eu faço questão de reforçar isso porque tem a questão da disciplina militar tem a questão de que ele não faria nada é o que eu acho, não sei vocês, se o Bolsonaro não pedisse ou não soubesse alguém acha, por exemplo, que o Mauro Cid adulteraria cartões de vacina por conta própria? do Bolsonaro presidente da filha, uma criança claro que ele fez isso e, na minha opinião, outros crimes porque Bolsonaro mandou ou, sabendo o que seria feito, concordou então Bolsonaro não tem nada de inocente para quem acha, ah não, a culpa é só do Mauro Cid a gente está vendo no Brasil, muitas vezes os pequenos acabam pagando por aquilo que os lá do alto fazem me parece que estão tentando ver com o Mauro Cid olha, não, Jair não tem nada a ver com isso a coisa dele, duvido muito, Tenente Coronel então o militar não teria essa indisciplina mas, voltando aqui segundo fontes da PF, o ex-ajudante de ordens contou que os relógios teriam sido vendidos por cerca de 68 mil dólares quase 400 mil reais na cotação de hoje e que o dinheiro da venda foi depositado em uma conta do pai dele o general da reserva Mauro Lorena Cid que vergonha, hein? envolvendo aqui um general da reserva à época, o general reformado morava em Miami onde ele comandou o escritório da Apex agência brasileira de promoção e exportações e investimentos durante o governo Bolsonaro em depoimento aos investigadores Mauro Cid contou que após a venda dos relógios seu pai teria sacado 68 mil dólares de forma parcelada porque o limite para os saques nas máquinas de caixa eletrônico seria baixo diz a matéria que com parte do dinheiro em mãos Lorena Cid teria, o pai, né? teria viajado em setembro de 2022 no meio ali do primeiro turno, hein, pessoal? de Miami a Nova York na cidade encontrou com um filho que acompanhava Bolsonaro na viagem oficial para o evento da ONU em relato à Polícia Federal o ex-ajudante de ordens afirmou vejam só que teria recebido parte do dinheiro da venda dos relógios das mãos de seu pai e repassado os dólares em despesce diretamente para quem? para Jair Messias Bolsonaro em Nova York a versão foi dada por ele na série de depoimentos que deu a PF ao longo dos últimos meses e reforçada pelo ex-ajudante de ordens na oitiva ocorrida na terça, dia 18 aos investigadores Maurizinho disse que na reta final do governo o próprio Jair teria pedido para vender alguns presentes que considerava de seu acervo pessoal e que por isso achava que poderiam ser comercializados achava ah, eu acho que pode comercializar aqui um relógio de 400 mil conto vende aí, isso aí é presente pessoal só para vocês terem ideia pegando aqui o caso desse relógio só ele em torno de 400 mil reais na cotação de hoje se você pega o salário de um presidente da república vai dar mais ou menos isso ao longo do ano então um cidadão cara de pau recebe um relógio de presente e bota aspas nisso e acha que pode vender para naquela venda ter de volta o equivalente a um ano de salário é claro que isso não era presente pessoal isso era uma coisa que deveria ter ido para o acervo da União sim e fazer parte do patrimônio da União simples assim coloca lá na exposição olha isso aqui veio fulano o governo da Arábia Saudita mandou isso aqui de presente na ocasião conta um pouco da história lá pronto acabou agora não é só esse relógio as joias que entraram com o ministro de energia e o seu assessor foram avaliadas aí em torno de 20 milhões de reais pega isso aí em questão do salário vamos supor que ao longo de um mandato o Bolsonaro recebeu acho que até menos 2 milhões de salário então é o equivalente a 10 mandatos ele teria que trabalhar 40 anos como presidente trabalhar é uma palavra muito forte porque o Bolsonaro não gostava de trabalhar mas ele teria que trabalhar ficar no cargo 10 mandatos 40 anos aí recebe uma encomendinha 20 milhões opa isso aqui é meu eu posso vender não pode isso aí é patrimônio da União e aí poderão ser incriminados por conta disso aqui vai lembrar que nos depoimentos Mauro Cid disse a APF que outra parte do dinheiro da venda dos relógios teria sido entregue ao ex-presidente já em 2023 em Orlando cidade onde o Bolsonaro se refugiou após deixar o governo os recursos segundo Mauro Cid teriam sido entregues por seu pai ao segundo tenente Osmar Crivellat que foi ajudante de ordens de Bolsonaro no Planalto e continuou como assessor dele após o término do governo bom pessoal vocês não veem eu estou aqui fora do meu ambiente do meu estúdio no local improvisado e a minha filha acabou de passar aqui atrás da câmara com todo o cuidado do mundo para não ser flagrada e também para não produzir ruído por isso filha muito obrigado ela acha que a brincadeira é que não vai no vídeo vai sim isso aqui ela passou aqui atrás parecendo uma estátua se promovendo lentamente mas o outro meu filho Fábio vai subir esse vídeo e certamente vai achar graça disso mas é todo cuidado daqui a pouco minha esposa chega ali com o café da manhã vai fazer mais um barulho mas está tudo certo faz parte quando a gente sai de casa acontece esse tipo de coisa mesmo bom pessoal é o seguinte aqui é bom a gente lembrar primeiro quando fala Bolsonaro estava lá em Orlando não sei o que fugido fugido e vários aliados seus disseram logo depois que ele foi que estava com medo do que poderia acontecer com a aposta do presidente Lula se faria uma perseguição pobre coitado Bolsonaro perseguido que pudesse prendê-lo então ele foi ficou lá em torno de três meses fugido sim eu repeti e muitos apoiadores seus não gostaram disso eu tenho vários familiares amigos aí que votaram nele tem alguma simpatia e fazer o que ele tem que conviver com a discordância democracia que defende é assim é você respeitar o direito do outro gostar de quem você não gosta de quem tem divergências e aí muita gente se decepcionou puxa vida não esperava uma atitude de homem no bom sentido da palavra de alguém com honra que fosse passar a faixa para quem venceu as eleições que ficasse até o fim e não de um covarde que decidiu sair do país antes de terminar seu mandato passando então ficando o Mourão como presidente em exercício ali que também covarde não quis passar a faixa para o Lula agora vamos lembrar de algo importante que pouca gente lembra essas joias que vieram com o ministro Beto Albuquerque Minas Energia e o seu assessor elas chegaram no Brasil um mês de quando foi feita a negociação e a venda da refinaria Landolfo Alves a refinaria foi avaliada por um banco que eu já acho uma avaliação suspeita para menos por 20 bilhões de reais vamos ficar com ela e ela foi vendida por quanto? por 10 bilhões de reais um prejuízo de 10 bi então alguém perdeu quem foi? a Petrobras parte dela é do povo então o povo brasileiro perdeu e alguém ganhou 10 bilhões quem ganhou? os investidores de onde são? investidores dos Emirados Árabes de onde vieram as joias? da Arábia Saudita então tem relação? não sei eu só gostaria que tivesse uma investigação séria a respeito disso isso aqui é gravíssimo agora mesmo que não se tenha relação entre a venda da refinaria e as joias coincidência gigantesca o simples fato de ter pego e vendido já é crime isso aqui não era dele não é acerto pessoal não é um lápis uma caneta que alguém te dá não é um mouse que veio aqui não é só um mouse escrito mito aqui toma de presente não tinha na caneta uma cravejada de diamante só para vocês verem o nível a defesa de Bolsonaro foi procurada negou disse que quem acusa tem que provar que acha que o Mauro Cid sofreu pressão para mentir e tudo mais por conta de estar preso é isso aí é o argumento que eles conseguem ter agora o assessor o Fábio Van Garten sustentou que Bolsonaro não costumava ter acesso aos presentes que recebia no exterior duvido demais prova disso diz seriam os dois conjuntos de joias trazidos por uma comitiva do ex-ministro Bento Albuquerque isso aqui é prova é muita cara de pau cidadão usar esse argumento mas coitados vocês me entendem eu não tenho um pingo de dó nesse caso aqui mas é que vão ficando sem argumento isso aqui é realmente uma coisa muito grave e que pode já colocou o próprio Mauro Cid está na cadeia por vários motivos e que pode em breve colocar aí alguém da família Bolsonaro principalmente o próprio Jair já que os outros não aparecem assim com tantos envolvimentos nesse caso em outros aí nossa senhora tem e muito bom pessoal então é isso eu fico por aqui quem puder compartilha espalha o vídeo vamos trazer mais pessoas para cá porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor valeu gente até mais